A CIDADE NO BRASIL Através dos tempos, nosso povo roubou, mentiu e matou. Até que um dia nos tornamos nobres. Mas essa nobreza não veio graças ao cavaleirismo. Foi por sermos duros e impiedosos. O verdadeiro poder não está em fugir da guerra. O poder de verdade consiste em compreender quem você está enfrentando. E como pode derrotá-lo? Eu sei que você quer lutar. Mas há outras maneiras de cumprir seu dever. Vamos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL